Olá, treinadores Pokémons! Bem-vindo a mais um vídeo do Detona Geek. Eu sou o Felipe e seja bem-vindo a mais um nosso vídeo de plantão de notícias do mundo Pokémon. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, então vamos às notícias de hoje. Primeira novidade do mundo geek, né, foi quando eu entrei aqui no Twitter e já mudou, né, porque agora a gente não vai chamar mais de Twitter, vai ser X, X, não sei como é que vai ser aqui no Brasil, mas mudou agora, não vai ser mais Twitter, então aqui no X já temos novidades. Não é novidades, né, gente? Na verdade são rumores e suposições, até porque nós não temos nada anunciado já há um tempinho das DLCs de Pokémon e nem novidades do mundo Pokémon, né? A gente tá esperando uma Pokémon Presents e não veio, e pelo que eu vi, das coisas que já foram anunciadas, tanto no Twitter como no YouTube, eu acho que não tem nenhum espaço até agora de janela pra colocar um Pokémon Presents, porque o que é que eles vão mostrar nesse Pokémon Presents? Tinha que ser uma coisa muito surpreendente. E normalmente, essas Pokémon Presents surpreendentes são em fevereiro, então vamos ver se é daqui da até lá, provavelmente vão lançar um especial de lançamento das DLCs. Mas fora isso, pra mostrar futuro das próximas franquias e novos jogos, é só mesmo em fevereiro. Então vamos aguardar o lançamento das DLCs, uma data, porque ainda tá sem data. Mas prevendo, né, como foi as DLCs de Sword e Shield, a primeira parte foi em outubro. Então vamos mentalizar que essa primeira parte vai sair em outubro. E enquanto a DLC não sai, já vem as teorias, né? Porque dizem aqui que esse rapazinho que vocês estão vendo na imagem, né, já foi dito algumas vezes aqui, até falei aqui no canal, que um dos personagens da DLC vai ter uma ligação direta com o personagem lá de Black White, já dando aquela pista dos remakes de Black White que vão vir, ou então de um novo jogo baseado na região de Unova. E diz que esse garotinho aqui da DLC, ele é parentesco direto com o personagem, né, líder de ginásio lá de Black White. Diz que ele é um neto ancestral, alguma coisa assim. Então vamos anotar essa informação, grava aí pra quando essa DLC a gente vai saber se isso aqui foi verdade ou não. Aí não é só isso, né, gente? Quando lançaram a logo das DLCs, existem quatro símbolos em volta dessa logo. E aí as pessoas já começaram a fazer suas apostas sobre o que seria esse símbolo. Tem uma teoria aqui bem legal do SoulSilverArt, arroba SoulSilverArt, aqui no X, que diz assim, ó, que ele viu esse símbolo, esse pentágono, né, hexágono na verdade, e tem tipo um desenho de uma coroa em cima, né, ó. Se você prestar atenção, realmente lembra, né, o símbolo que a gente tem da terastralização e tem uma coroa em cima. Aí diz, supostamente, que esse símbolo aqui, ele completo assim, ele seria o novo símbolo da nova mecânica, né, da nova forma de terastralização em que o Pokémon muda completamente de forma, né, assim como as mega evoluções e outros gimmicks. O símbolo é claramente o símbolo usual da terastral, mas neste caso vemos um outro pequeno símbolo semelhante, uma coroa em cima dele. E se eu nunca tivesse visto os vazamentos, pelo menos teria a pergunta em mente. Isso é algum tipo de novo terastral ou nova coroa? Esse símbolo claramente nos lembra outra coisa também. Tem uma coroa no topo de um símbolo hexagonal, a coroa do topo do Terapagos. E aqui mostra naquelas imagens, né, que tem no livro, justamente tem aquele globo que parece aqui as costas realmente do Terapagos e tem uma coroa aqui também em cima. Vai ser tipo a... acho que vai ter essa nova coroa, né, porque cada Pokémon tem uma coroazinha, né, cada tipagem tem uma coroa e supostamente vai ter essa nova coroa, a coroa das coroas, digamos assim. E se vocês repararem também, lá no anime, quando aparece o Terapagos, ele se transforma, né, esses desenhos aqui do detalhe do globo que se forma em volta como forma de energia, ele é bem parecido também com o dessa imagem aqui, ó. Muito parecido também, ó, o mesmo globo que aparece nos livros do Pokémon. Então aqui, gente, esses são os símbolos da Logo. Então as pessoas, né, que é... Esse símbolo é relacionado a toda DLC, tanto parte 1, parte 2, né. Tem aqui o símbolo, provavelmente, do Terapagos. E não sei de que são esses outros símbolos. A gente vai descobrir, mas isso aqui tem sentido. Vamos descobrir quando essa DLC sair, com certeza. E se você não viu ainda, é muito legal essa animação que eles lançaram pra divulgar o Mundial de Pokémon. Foi muito lindo, eu amei, eu amei demais. Tem aqui no YouTube, se vocês quiserem eu posso deixar o link. Ai, eu fiquei muito emocionada, muito bem feita essa animação, gente. Poderia ser a abertura do nosso anime, isso aqui, porque realmente tá muito bem feito. Lembra todos os jogos, tanto como o Knight, TCG, VGC. Então, muito, tá muito legal. Eu amei, eu amei, eu amei. Essas animações, dá pra você rever várias vezes. E cada vez que você vê, você vê novos detalhes. Eu adorei, eu adoro isso. Eu indico pra vocês verem isso aqui, porque é de chance a luz de qualquer fã Pokémon. Falando em animações de qualidade, olha só esse treino, TCG Pokémon. E casando já com o nosso Charizard que tá sendo distribuído com o Tera Noturno. Todo mundo ficou achando que poderia ser por causa do Free Age lá do aninho. Mas também pode ser uma forma de divulgação dessa nova coleção de TCG. Ou então, ambos os casos, né. Tanto o Free Age junto com a TCG Pokémon, junto com o Pokémon Videogame. Fizeram toda essa campanha em volta de Charizard. E lembrando, gente, vocês podem me acompanhar agora também lá no TikTok. Tô fazendo uns vídeos engraçados. Tô até postando aqui nos shorts. Quem acompanha o canal, vê que eu tô postando umas palhaçadas aqui nos shorts. E também lá no Reels do Instagram. E também no TikTok. Então, se você tem uma dessas três redes sociais, siga lá. Procura Detona Geek YouTube, Detona Geek no TikTok e Detona Geek no Instagram. Que vocês vão me encontrar lá. E vão ver uns vídeos bem engraçados, uns beijos. Mas vale a pena lá conferir e me dar essa força, pessoal. Então, até o próximo vídeo Detona Geek. Um beijo, pessoal. Até mais e bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho